Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervest Moon. Então é o seguinte galera, continuando aqui no mês do inverno, pretendo fazer um vídeo parecido, com um esquema parecido do que eu fiz no último vídeo. Vou fazer vários dias, mais ou menos umas duas horas de gravação, e aí eu faço alguns cortes e algumas tarefas repetidas, para fazer um resumão bem bacana para vocês. Então no último vídeo nós vimos, aliás eu consegui, nós conseguimos pescar mais um peixe lendário, e aquele peixe deu bastante trabalho cara, porque, peraí que estamos recebendo a visita, ah tá, ele veio convidar para a corrida de cães amanhã. Eis a grilo, faremos a corrida de cães na praça amanhã, você vai querer inscrever o Clayton? Claro né, dessa vez que nós vamos ganhar, então eu vou levar o Clayton para a praça amanhã de manhã. A corrida vai começar às 10, beleza. Pelo menos eu ainda tenho um dia aqui para treinar o Clayton né, aí amanhã já não vai mais ser possível. Então tá aqui o Clayton. É, e como eu estava dizendo a respeito do peixe, é, foi bastante complicado né, porque é aquele peixe que a gente tem que, que fica disponível apenas depois que a gente vende 200 peixes, e cara, teve uma hora que eu, no começo eu comecei a contar certinho quantos peixes que eu, que eu tinha vendido, só que deu um rolo lá e eu acabei perdendo a conta né. Mas eu não vendi peixe pra caramba, praticamente todo dia eu estava vendendo peixe, principalmente aqui depois que começou o inverno. E aí finalmente eu consegui né, meio sem querer. Então tá, nesse vídeo então, é, eu acho que o grande objetivo é vencer essa corrida de cães né, já que na do ano passado eu até despotei, mas não cheguei a ganhar, quase ganhei. Então na desse ano eu pretendo ganhar. E aí fora isso, vai ser, eu acho que vai ser alguns dias bem tranquilos tá, não vai ser nada de diferente. E uma coisa que eu quero fazer, assim, que eu decidi fazer assim, pra tornar um pouco mais diferente né, pra não ficar muito repetidos os dias, é, levar algumas farinhas de presente lá pros duendes lá, pra deixar eles com todos os corações cheios né, cada um com 10 corações. Até porque, o próximo mês né, que vai ser a primavera, eu pretendo participar lá da festinha do chá. E eu não sei se, pra participar dessa festinha, é obrigatório tá com todos os corações com ele, com eles. Mas, eu vou deixar com todos os corações só pra garantir né. Então tamo aqui na, na estufa galera. Hoje então tem mais uma colheita de morango, essa aqui é a segunda. E é o seguinte, a primeira colheita foi lá no dia 3 tá, então tivemos aí 6 dias, pra ter a segunda. Eu achei um pouco demorado, até porque primeiro, as plantas que ficaram, elas tinham que dar uma crescida, pra depois de alguns, de mais alguns dias né, os morangos aparecerem e parecerem colhidos. Então eu achei um pouco demorado, ainda mais porque morango é uma coisa bem baratinha. Eu acho que devia ser mais rápido, pra crescer e ficar no ponto de fazer a colheita. Mas fazer o que né, mesmo assim eu vou continuar vendendo. É que assim né galera, é... Tem bem mais coisas que dá pra plantar aqui, que dá mais dinheiro. Mas, tipo assim, como eu já gastei tudo de mais caro que tinha pra gastar nesse jogo, por exemplo, as expansões, as compras de animais, estufa, esse tipo de coisa. Então agora não tem mais muito o que gastar. Então, se eu continuar produzindo e vendendo, o dinheiro vai começar a se multiplicar cada vez mais cara. Inclusive eu já nem olho quanto que eu tenho de dinheiro mais, mas é... Ó, quer ver ó, já passou de 300 mil. E vai ser assim cara, porque não tem mais muito o que gastar. Então, dinheiro... Acabou que dinheiro nesse jogo aqui pra mim já não é mais preocupação pra nada, entendeu? Uma coisa que eu acho que eu vou gastar um pouquinho mais, eu acho... Vai ser no ano que vem, na corrida de cavalos, porque... Eu tenho que conseguir algumas medalhas ainda. Pra... apostando né, pra... Trocar por uma power bearing. Então lá pode ser que eu gaste um pouco mais. Mas mesmo assim não vai fazer nem cócegas com o que eu já tenho aqui, né? Então beleza galera, vamos lá. Vou deixar o Clayton paradinho aqui, quietinho. E agora sim eu vou fazer aquilo que eu tava planejando, de ir lá no mercado pra comprar farinha e dar de presente pros doentes. E vou fazendo isso pelo menos uma vez por dia, né? Até pra aumentar logo, expandir logo a quantidade de corações com eles. E aí quando chegar cada um tiver certinho 10 corações, alguns inclusive já tem, né? Aí eu paro. E falando sobre pescaria, então como eu já consegui aquele peixe lendário que fica disponível depois que a gente vende os 200, eu já não pretendo mais ficar pescando, né? Talvez de vez em quando. Mas... Ah, e é claro né, pra pegar os peixes que ainda faltam. Mas fora isso, eu acho bem difícil que eu vá pescar mais algumas vezes. E é claro né, quando acabar o inverno, aí eu volto a cuidar dos... A criar peixes no laguinho da fazenda. E aí quando eu ver que o lago tá lotado, aí eu vendo um pouco pra poder ir criando mais, né? Então tá, tô chegando aqui na cabana dos duendes. Vamos ver aqui na tabela quais estão mais fraquinhos. O nepe, o timed e o hog. Laranja, verde ou amarelo? Vou dar pro laranja aqui mesmo. E aí com 9 farinhas, vamos ver. Quantos corações ele vai chegar, né? Se chegasse a 10 corações, tava perfeito, cara. Mas não vai não. Eu acho difícil. Beleza, entreguei todas aqui. Ah, ganhou um coração. Ah, não compensa galera. Nossa, não compensa. Você tá louco da cabeça, velho? Tem que ser só no aniversário mesmo, não tem como não. Ô louco. Vai, eu vou tentar mais um dia. Quem sabe aí tem algum que goste mais de farinha, porque esse daí, pelo amor de Deus, hein? Então tá, hoje eu acho que não tem mais nada pra fazer. Só vou dar uma passadinha aqui no hospital. Faz tempo que eu não venho aqui. Talvez, pode ser que haja algum evento aqui agora. É, parece que nada, né? Então, só falta encerrar o dia mesmo e ir pro dia 10. Aqui tá tendo mais um evento do Cliff com a Anne. No último vídeo já tinha acontecido um que foi lá na pousada e agora tá tendo outro. Aqui vai um snack, um petisco. Ela tá dando pro Cliff. Obrigado. Você é sempre tão legal. Você é bem-vindo. Papai é muito insistente para que eu traga... Ah, não. Deixa eu começar de novo. Não seria você é bem-vindo. Seria de nada, né? De nada. Papai é muito insistente para que eu traga a comida para você. Sim, bom. Está bom. Porque eu não tenho a chance de conversar com você na pousada. E ela ficou sem palavras, ficou envergonhada. Mas eu passo todo o meu tempo trabalhando na pousada. Então, eu não sei boas histórias. Eu devo ser alguém... Como seria a palavra, cara? Eu devo ser alguém entediante para conversar. Não, você não é. Eu gosto de conversar com você mais do que qualquer coisa. Eu preciso ir para casa. Aí ela ficou sem palavras mesmo, né? Eu acho que esses dois aqui são os que estão mais adiantados para casarem. Entre os casais que vão se formar aqui ainda. Os outros eu acho que não estão tanto. Então, a Ian foi embora. O Cliff está aqui. Hã? Eu disse alguma coisa errada? Beleza. Vamos embora aqui, então. Quero ir para casa logo. Então, agora sim, galera. Dia 10. Hoje é o grande dia da corrida de cães. Amanhã vai ter neve. E hoje, então, é a corrida. Então, vamos lá. Vou fazer as tarefas diárias aqui. Numa boa. E aí, quando eu acabar, eu já dou um polinho lá na praça, lá para participar da corrida. O Clayton, que já não está mais aqui, né? Já foi levado. Então, tá, galera. Deu 10 horas aqui. Eu estava dando uma pescadinha ali. Até peguei um peixe pequeno. Mas vamos lá. Vamos ver se eu vou ganhar essa corrida. Agora eu tenho que estar mais concentrado, para não passar vergonha igual foi da outra vez, né? Conversar só com a Karen mesmo. Nós temos um gato. Ele é muito bom para capturar ratos. Mas é como... Ah, como se ele quisesse mostrar como um troféu. Mas ele vem mostrar como se fosse um troféu. É, o gato realmente faz isso, né? Dizem que é só para mostrar, para tentar ensinar o dono como é que se caça, né? Porque eles acham que a gente não sabe caçar. Então tá, já conversei com o Zeke aqui. Inclusive, eu não salvei o jogo, tá? Então, se eu perder, cara, vai ficar só por ano que vem de novo. Vida ou morte aqui, hein? Vida ou morte aqui. Agora deu, hein? Nossa, eu fiquei caladinho, cara. Aquele número 1 lá, nossa, eu fiquei até assustado, achando que ele não ia ficar pra trás. E no finalzinho acabou ficando. Eu já tava meio em pânico já, hein? Ah, só porque eu ganhei o festival e todo mundo foi embora, cara. Só ficou o Zeke ali que tá de costas pra mim e o Pastor. Ouça todo mundo, esse ano o campeão é o Clayton. Clayton é um grande cachorro, Zagrilo. Zagrilo sempre cuida muito bem do Clayton. Nós demos a você o título de Top Breeder. Que eu não sei o que é isso. É, eu acho que seria melhor criador. Alguma coisa assim, Top Criador. E aí o Clayton ficou todo alegre comigo. Mas o prêmio, na verdade, não tem prêmio, né, cara? É só esse título mesmo. Até onde eu sei não tem mais nada. A gente não ganha mais nada. Pô, eles deviam ter dado uma coisa bacana, né, cara? Inclusive aqui, ó, se eu ver aqui o Clayton, não aparece nada de diferente pra ele. Aí eu não sei. Às vezes algum comportamento de novo ele vai passar a ter. Sei lá. Mas beleza. Hoje eu já posso encerrar também, né? Nossa, eu só vou pegar o Clayton lá. Se ele estiver lá fora, né? Porque amanhã vai nevar. Então não é legal estar deixando ele lá fora. Mas eu sinto que valeu a pena esse treinamento que eu dei com ele aqui. De ficar todos os dias fazendo ele correr atrás de mim e pulando aqueles obstáculos que eu fiz ali improvisado. Bom, o Clayton eu acho que não tá nem aqui na fazenda ainda. Então eu vou dormir mesmo. E amanhã de manhã eu já coloco ele pra dentro já. E o bom é que um objetivo pelo menos já tá concluído aqui, né? Cara, eu tô muito... Tô estranhando muito esse negócio aqui da Karen, velho. Ela não fala de outra coisa. Amanhã vai nevar também. Ah, o Clayton tá aqui então. Deixa eu já colocar ele pra dentro. Essa bolinha aqui também vai ficar só de enfeite aqui. Eu não pretendo usar ela mais. Cara, eu tenho uma... É que eu não reparei, mas parece que a plaquinha que fica na casa do Clayton aqui, ela deu uma alterada. Parece que ela ficou um pouco diferente. Não sei. Deve ser impressão minha. Mas enfim, vamos lá, né? Então tá, né, galera? Já cuidei dos animais aqui. Todos eles. E agora eu vou tentar de novo entregar farinha de presente pros duendes lá. Vamos ver se vai ser um pouco melhor se eu entregar pra outro, né? Cara, eu achei muito estranho. Porque eles gostam bastante de farinha. Tipo, se eu... Se fosse o aniversário dele, eu tivesse dado tudo aquilo de farinha. Era certeza que ele ia ficar pros 10 corações no total. Mesmo não sendo o aniversário dele aquele dia lá, cara. Pelo menos uns 4, eu tava esperando que ele fosse ganhar. Uma coisa que eu não sei se eu já fiz, depois que eu casei com a Karen, é porque fica disponível a segunda parte da casa dela aqui, né? Então, dá pra entrar aqui. Eu realmente não lembro. Aqui eu fui interagir com os utensílios aqui, e aí a Sasha deu algumas dicas sobre a TV Shopping. Ah, dá pra interagir com alguns objetos aqui. Tem o gato. Galguin. E a fêmea. Meu marido diz que seu estômago dói em dias... Nos dias quando chove ou neva. Só não dá pra abrir a geladeira, né? O principal não dá. Vamos continuar comprando aqui os... As farinhas aqui. Então tá, a casinha deles não abriu ainda. Eu acho que abre umas 9 horas. Deixa eu ver aqui qual que eu vou entregar hoje. Vou tentar entregar pro timed, que é o verde. Espero que ele seja menos frescurento, né? E outra coisa, galera. Eu lembrei que hoje tem um aniversariante. Já já eu vou fazer uma pausa pra ver quais presentes ele gosta de receber. E aí eu levo lá pra ele. Mas antes vamos... Ver como é que vai ser aqui, né? Ah, um coração só não compensa, cara. Tem que ser nos aniversários mesmo, hein? Ah, não compensa não. Ô, louco. Imagina quanto que eu ia dar de farinha pra esses caras pra... Pra chegar a 10 corações. O duro que até o aniversário deles... É... Eu acho, cara... Que... Alguns vão fazer aniversário depois da primavera. Que é onde acontece a festa do chá, né? E aí... Se tiver esse esquema aí... Esse lance aí de ser obrigatório... Eles estarem com os 10 corações pra poder participar... Eu já não vou conseguir, né? Pelo menos não no ano que vem. Então, galera. Eu vou voltar lá pro mercado. Porque eu vou comprar, então, os presentes do aniversariante do mês... Do mês... Do dia. Então, o aniversariante é o Doug, né? O dono da... Da pousada. E... Ele gosta de algum dos itens que vende aqui no mercado. Tipo, farinha... É... Curry powder... E óleo. Tem outras coisas também, né? Só que aí fica um pouco mais inacessível pra mim. Um pouco mais caro... Pra mim conseguir. Tipo, vinho. Ele gosta bastante. Então, tá. Eu enchi a mochila aqui, né? Mostrar pra vocês... Comprei duas farinhas... Dois óleos... Dois curry powder... Dois bolinhos de arroz... E um pão. Depois, é... Aproveitar que hoje é... Dia de neve. Eu vou fazer um teste com vocês... De uma cena que pode ser que aconteça... Em dias com neve. Mas antes, vamos entregar os... Presentes aqui pra ele. Ah, ele vai dar uma receita... Pra fazer... Fondo de queijo. Então, eu acho que o carisma com ele tá alto, né? É, eu dei presentes variados, né? No fim, ele acabou gostando de todos. Aproveitar que eu tô aqui... Vou tomar um drink aqui. Ah, na verdade aqui é comida, né? Não é só bebida só. Salada, torta de maçã... Bolo de queijo... Cookie... Sete mil... Sete mil, o que seria? Sei lá, algum tipo de... Refeição... Nesse horário específico? Sei lá, nada a ver. Vou comprar esse daí, que... Sei lá, algum almoço... Mas não... Não fala... Qual é o prato... Especificamente, né? Tá, então agora eu vou... Vou ver se vai acontecer um evento. Eu acho que não aconteceu no... No inverno do primeiro ano. Pelo menos eu não tô lembrado. E é perto da casa do Goats que começa, né? Não, acho que não vai rolar, não. Vamos ver. Aproximar aqui. É, ele não tá aqui. Pra rolar, ele deveria tá aqui. Vou até ver se ele tá na casa dele. Pelo jeito tá, né? É, estranho. Às vezes deve ter um horário específico... Pra rolar também. Então, beleza. Eu acho que eu posso encerrar esse dia 11, né, cara? Agora... Já não tô mais afim de ficar levando farinha... Pros duendes, não? Sei lá, eu vou jogando aqui. Se tiver alguma coisa de diferente... Eu paro pra mostrar pra vocês. Mas por enquanto eu não tenho nada planejado. Não tenho nada em mente aqui. Então tá, galera. Eu já cuidei dos animais e é o seguinte. O problema é que hoje é quinta-feira, né? Acabei de perceber. No último vídeo, uma coisa que eu não tinha reparado... É que a marreta, ela tava com 200%, só que eu achei que ali deveria aparecer que faltaria mais 200% Pra mim conseguir fazer... Deixar ela azul. Só que já apareceu... O símbolo ali... Da Mistrial, que seria o minério azul, que vai deixar a ferramenta no máximo. Então... É... Só apareceu 200% ali, porque na verdade ela já tá na prata. Se ela não tivesse nenhuma, aí ia aparecer 400%, que seria a porcentagem máxima. Então eu até já posso ir lá e levar ela pro ferreiro pra expandir ela. Deixar ela no máximo. O problema é que hoje é quinta-feira, então fica pro próximo dia. Então como aqui já não falta mais nada, eu só vou encerrar esse dia 12. Um dia bem rápido, não teve nada demais. Eu até achei que ia ter um aniversário, mas vai ficar pra amanhã também. Então galera, hoje, dia 13 do inverno, é aniversário da Ellen. Que é aquela velhinha, a avó da Eli e do Stu. Então por coincidência, várias ovelhas minhas estão com o lã para cortar aqui hoje. E aí, eu poderia até fazer no ovelo de lã com esses lãs aqui e levar pra ela de presente. Porque eu sei que é um item que ela gosta bastante. Mas aí eu ia perder um pouco de dinheiro, né? Tudo bem que não tá fazendo muita falta. Mas mesmo assim... Porque tem outro presente também que ela gosta bastante, que é ovo cozido. E aí eu acho que se eu desse só o ovo cozido pra ela, eu ia perder menos dinheiro. Eu ia deixar de ganhar. Então eu acho que eu vou vender esse novelo de lã aqui. Peraí que eu escolhi a máquina errada. E aí eu dou apenas o ovo cozido pra ela, né? No caso aí, o ovo que a gente cozinhar lá na fonte thermal. Então eu tô recolhendo os ovos aqui. Peguei oito ovos que eu vou transformar em ovos cozidos pra levar lá pra ela. E aí depois eu vou ter que voltar aqui, né? Ó, tem um macaquinho aqui. Dá até pra pegar ele no colo. Depois eu vou ter que voltar aqui na mina, né? Pra ver se eu encontro uma Mistrial. Pra levar lá pro Saibara. Pra ele melhorar a marreta pra mim. O macaquinho vem comigo, porque eu quero sair mostrando ele pras pessoas. Ó, gracinha. Iki, você me assustou. A Pupuri realmente é mais fresca, né, cara? Uma vez eu era bem novão. Eu fui jogar esse jogo aqui. E aí quando a gente encontra esses animais aí aleatórios. Pelas montanhas aí. Uma vez eu tentei pegar esses animais e levar pra casa. Pra ver se dava pra colecionar eles, cara. Só que não dá, né? Porque, tipo, se a gente deixar eles lá. Se a gente sair e voltar, eles já não estarão mais lá, né? Então não tem como. Puts, a casa dela tá fechada ainda. Eu vou ter que esperar abrir. Devia ter deixado pra fazer isso por último, cara. Ter ido lá no Saibara primeiro. Vamos ver se agora abre. Puta, vai demorar desse jeito, hein? Beleza, 10 horas abriu a casa dela. Ó, que gracinha. Uma criança problemática, né? Por que será que ela acha que o macaco é uma criança problemática? Vamos entregar os presentes pra ela aqui. Obrigado, Zé Grilo. Espere um minuto. Deixa eu ensinar como fazer sanduíches. Tá, beleza. Então, o carisma com ela deve estar alto. Porque ela tá ensinando uma receita pra mim. Outro aniversário. Outro ano mais velha. Cara, se eu jogasse uns... Sei lá, uns 50 anos... Desse jogo aqui. Será que essa velhinha ia morrer um dia, cara? Porque aqui ela deve ter pelo menos uns 70, né? Tá, beleza. Eu vou embora então. Mas vou levar o macaquinho comigo. Só que uma hora eu vou ter que perder ele, né? Principalmente a hora que eu for lá na mina, lá. Aí eu deixo ele perto da cachoeira mesmo. Onde eu tinha pego. Vamos ver se a Karen curte um peludinho. Um macaquinho. Que doçura! Você veio aqui apenas pra me mostrar? Obrigado. Ah, eu entrei aqui, galera. Porque eu queria ver se eu tinha alguma mistral guardada aqui. Mas eu acho que não vai ter, não. Ah, tem, cara. Que sorte. Eu tinha uma leve lembrança de que eu teria uma mistral aqui. Então eu só preciso levar ela lá pro Saibara. Não posso esquecer de deixar a marreta equipada também, né? Fazer isso já. Então tá, vou deixar o macaquinho aqui. Cinco mil golds, hein? Então essa vai ser a última ferramenta. Ah, cara. Eu vou ter que sair. Vou ter que abandonar o macaquinho. Ele acaba saindo automaticamente, né? Então o macaquinho ficou lá. Então a marreta era a última ferramenta que faltava expandir até o máximo, né? Então tá, hoje não falta mais nada pra fazer. Amanhã vai ter... Vai ser dia de ação de graças. Então provavelmente eu vou acordar recebendo um bolo de chocolate. Bom, eu consegui colocar dentro. Então ela meio que enquanto eu dormi, ela colocou o bolo de chocolate dentro da minha mochila. Eu vou devolver pra ela, vai. Vamos ver se ela vai gostar. Ah, ela não gostou, cara. A Karen não gosta de bolo de chocolate. Puta, que azar que eu dei. Essa nem eu sabia. Ah, ela gosta de dar bolo de chocolate pros outros, mas receber ela não gosta. Então amanhã vai ser mais um dia ensolarado. Próximo festival, cara. Vai demorar, hein? Só lá no dia 24 e vai ser festivalzinho pequeno, né? Estrela da noite. Tá, hoje então... Só cuidar dos animais mesmo. Depois eu encerro o dia aí. Então beleza, galera. Hoje eu acho que não tem mais nada de tarefa diferente pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que dormir cedo mesmo. Não tem mais nada pra fazer, né? Fazer o quê? Então tá, galera. Hoje está o dia 15. E hoje é um dia especial, hein? Hoje tem dois aniversários. O primeiro é o aniversário do Duke. E o segundo aniversariante sou eu, né? Dia 15 do inverno. Então é o seguinte. Adivinha qual presente que eu vou dar pro Duke? Isso mesmo. Ovo cozido, cara. Muita gente gosta de receber ovo cozido. De presente. Aqui nesse jogo. Então assim que eu for lá pro galinheiro cuidar das galinhas. Eu já aproveito e pego os ovos pra cozinhar. E aí quando for mais ou menos o meio dia. Ou talvez um pouquinho antes. Eu entro na casa de novo. Pra ver a festinha que a Karen vai deixar preparada pra mim. No mais, é só isso mesmo, né? Então tá, galera. Eu tava jogando aqui, cara. Eu viajei. Me distraí. Eu esqueci que eu tinha que levar os ovos pra cozinhar. E aí eu transformei tudo em maionese, cara. E antes que eu pudesse vender. Eu lembrei da cagada que eu tinha feito. Então eu vou entregar maionese pro Duke mesmo. Espero que ele goste, né? Só preciso saber onde que ele vai estar nessa hora. Aqui eu acho difícil. É, aqui dentro ele não tá. Tem que esperar pra ver que hora que a casa dele vai abrir, né? Ah, já tá aberto já. Ainda bem. Bom, pelo menos ele gostou de receber a maionese, né? Então tá. Eu só acho que tá um pouco cedo ainda pra festinha que vai ter aqui na minha casa. Vamos ver, né? Só pra ter certeza. Se não, eu espero lá pro meio-dia. É, ainda não tá rolando. Vamos esperar mais um pouco, então. Então tá. Meu personagem até tá dormindo aqui. Mas vamos lá. Vamos ver se vai rolar alguma coisa aqui agora. Então tá. Vamos ver. Tem uma pizza. Um pedação de queijo. E um vinho. Isso parece delicioso, não é? E eu coloquei todos os meus dons nesse almoço. Por que você acha que eu fiz isso? Então aí tem as opções. Aniversário de casamento. O meu aniversário. E o aniversário da Karen. Vou colocar aqui meu aniversário. Sim. Feliz aniversário. Vamos beber. Só que não dá pra beber, né? Não dá pra fazer nada. Espero que no meu próximo aniversário, pelo menos, eu já tenha filho, né, cara? Ainda que ele esteja bem novinho. Ah, não dá nem pra dormir. Vou ter que sair e entrar de novo aqui. Então tá, galera. Dia 16 aqui. Já fiz todas as tarefas. E... Engraçado que só passou uma hora ainda. Desde quando começou o dia. Mas eu acho que a marreta já tá pronta já, né? Hoje é o terceiro dia, né? Sábado, domingo e segunda. Eita, o Saibara tá lá dentro, cara. Eu acho que ele não tá nem atendendo ainda. Ah, não. Dá pra pegar aí, ó. Beleza. Eu acho que é a primeira vez que eu jogo esse jogo. E eu acabo encontrando o Saibara aqui dentro do quarto dele. Ó, que bonito, hein? Ficou, hein, cara? Vou até testar ela pra vocês. É que aqui, no caso, a única rocha que tem ainda... É aquelas rochas que aparecem todos os dias lá na... Lá perto da mina de inverno, lá. Eu acho que é a única rocha que tem. Porque todas as... Da minha plantação aqui já foram quebradas. É, mas provavelmente com uma... Com uma marretada só eu já quebro ela, né? Então é essa daqui, ó. A única que... Que aparece todos os dias ainda. Tá vendo? Com uma só já quebra ela. Então tá, né? Vamos encerrar mais esse dia. Os dias que estão passando bem rápidos, hein? Bom, aqui, galera. Amanheceu no dia 17 aqui. E a... A Karen, ela já mudou o diálogo. Aí ela falou aqui, né? Phil, está começando a ficar difícil até pra andar agora. Ah, então ela tá grávida mesmo, cara? Mas que estranho, velho. Não era pro doutor? Vim aqui num dia pra falar que ela tá grávida? Nossa, muito estranho. Aí ela falou aqui agora, conversando pela segunda vez, né? Deve estar próximo. Vai logo e saia pra fora. Para de atormentar a sua mãe. É, galera. Isso daqui confirma que a Karen tá grávida. Mas realmente... Eu achei muito estranho. Porque parece que das outras vezes que eu joguei... Era assim. A esposa, ela começava a reclamar de que tava se sentindo mal alguns dias. E em poucos dias, assim, o doutor aparecia pra falar que ela tá grávida. Aqui não aconteceu isso. Não sei porquê. Mas isso... Pelo diálogo com ela aqui agora, já confirma que ela tá grávida. Estranho, né, cara? Não entendi muito bem... O porquê do doutor não ter vindo aqui. Teve uma vez, cara, que o doutor veio. Porque ela tava doente. Mas parece que eu não... Eu vou ter que rever o vídeo. Porque tá gravado aqui. Aqui no canal. E... Parece que não é citado se ela tá grávida ou não. E tipo, foi muito lá atrás, cara. Foi bem antes de eu começar a dar presente ruim pra ela. Pra... Pra poder ganhar o chocolate. Só se... É... Vamos supor. Foi naquela vez lá. Que o doutor veio aqui pra confirmar que ela estaria grávida. Só que, tipo... O fato de eu ter dado presentes ruins e perdido o coração com ela. Porque eu tive que deixar o coração dela no verde. Pra poder ganhar o chocolate. Meio que interrompeu o processo de gravidez dela aí, cara. Eu não sei como é que é o... A programação aqui do jogo. Mas sei lá, cara. Eu já tô até um pouco esperançoso. Porque pelo diálogo dela ali agora, confirma que ela tá grávida. Só que eu tô meio confuso, cara. Daqui a pouco eu vou estar me perguntando se eu sou realmente o pai. Mas beleza. Vamos deixar esse pouco de lado. Ainda faltam alguns dias, né? Pra criança nascer. Então tá, galera. Eu... Dei um salto gigantesco aqui pro dia 19, cara. Porque não tinha nada pra mostrar pra vocês. Eu apenas cuidei dos animais. Não fiz nada de diferente, né? E aí que... Aí é... Aqui é o seguinte. Hoje é aniversário do Wong. Que é aquele chinesinho que vende coisas lá na pousada. E cara, eu fui pesquisar... Alguma coisa que ele gostasse. E por incrível que pareça, não tinha nada. Dizia que ele não gostava de receber nada. Assim, pelo menos entre as coisas que... Ele mais gostaria de receber. Não tinha nada. Aí, uma coisa que ele gostava. Um pouquinho. Era de receber peixe. Só que... Eu não vou nem pegar peixe que eu tenho guardado na geladeira. Porque eu vou usar em receitas. O lago não tá acessível. E eu não vou ficar pescando hoje. Entendeu? E aí... As outras coisas eram neutras, tá? Ele gostava sim, mas... Sabe que tipo de coisa que você dá pra alguém que não faz a mínima diferença? E aí tinha várias coisas. E uma delas era ovo. Ovo comum, assim. Então eu vou pegar esses ovos e vou levar pra ele. E vamos ver o que vai virar, né? Se ele vai gostar ou não. Mas... Bem estranho, né? O Owen é um personagem um pouco misterioso. E eu acho que é o único personagem que tem essa... Peculiaridade aí de... Não ter um presente, assim, específico que ele gosta bastante de receber. Pelo menos é o que dizia a minha pesquisa, né? E o ruim também que eu vou ter que esperar dar o horário certinho. Pra poder encontrar ele aqui na pousada, né? E aí após isso, né galera? Eu já tô com... Duas horas. Já passou de duas horas de gravação já. Mas consegui... Mas rendeu bem, né cara? Porque olha... Do dia... Eu comecei no dia 9 e vou parar no dia 19. Portanto, foram... 11 dias, né? Isso mesmo. 11 dias jogado, então... Rendeu bastante, né? E aí no próximo vídeo, galera. Eu vou tentar trazer pra vocês mais um peixe... Mais um peixe lendário. Então eu vou explicar pra vocês... Os requisitos, né? O que você precisa fazer pra disponibilizar esse peixe. E tomara que eu consiga pescar ele, né? Eu acho que eu vou conseguir sim. Então tá, vamos esperar só dar... Uma hora da tarde aqui. Pra poder encontrar o One aqui dentro. Já vi que tá rolando uma cena aqui. Eu acho que não tem a ver com o Cliff e a Anne. Tem uma galerinha reunida aqui, né? Vamos conversar um por um aqui. Ultimamente, nossa comida... Está desaparecendo. Ah, até sei o que que é. É bobeira, né? Quem poderia estar bagunçando nossa comida? Sim. Eu devo aprender... O ladrão em breve. Meu bolo foi roubado. É pequeno e tem um rabo. É pequeno e tem um rabo. Eu vi alguma coisa... Que corresponde à descrição. Mas meus olhos são ruins. Eu lembro que tinha uma voz alta. Caramba. Aqui eu até já sei o que que é aqui. Eu vou subir as escadas. Eu entrei aqui, mas eu não sei se é necessário entrar nos quartos. Beleza. Procurei, procurei nada. Vamos descer de novo para ver se alguém vai falar alguma coisa. Não. Ninguém falou nada. Estranho, cara. Eu achei que... Ah, tá. Pera aí. Vamos tentar outra coisa aqui. Deixa eu ver se dá para entrar nessa porta. Cara, é a primeira vez que eu consigo entrar aqui. Tem a cozinha... Ah, tá aí o ladrão, né? O gato. E aí eu posso sair por essa outra porta. Que tem mais alguns quartos aqui. Só que parece que aqui não dá para entrar, né? Ah, nem se dá. É, esse espaço aqui fica bloqueado, né? Só deu para entrar mesmo por causa dessa cena aí. Agora a cozinha. E olha, uma cozinha bem da hora que tem aqui, hein? Até joguei o ovo fora. Eu não sei se casando com a En... Também pode ser que fique disponível. Poder entrar aqui. Talvez sim, né? Então o gato fugiu e apareceu aqui, né? E parece que... Era ele o ladrão. Vamos conversar com o pessoal novamente aqui. Eu sempre dei... Os restos para o gato. Aqui eu... Até estou tentando traduzir o que o... Doug está falando. Eu acho que ele está falando a respeito do gato. Que a En pegou o gato para ela porque... Porque ele tinha ficado... Quando ele tinha ficado doente. A En tomou... Isso se referindo ao gato porque... Ele estava doente. Acho que é isso. Olha, que gracinha. Esse gato... Esse gato... Ele parece como... Um creme na sua face. É claro. O gato é o ladrão. Caramba, mas esse policial, pelo amor de Deus, hein? O que? Era o gato? Ha, 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 ha. O que? O gato? Eu só não sei dizer se é o mesmo gato lá do... Lá da... Lá do mercado. Eu acho que não. Beleza, galera. Ah, não. Tem que ir lá entregar os presentes ainda. Puta, já ia embora esquecendo já. Então, vamos ter que voltar na pousada aqui. Obrigado, senhor Zagrilo. Hoje é meu aniversário. Você sabia? Obrigado, obrigado. Só que a cara dele não é muito amigável também, né? Ah, que se dane. Eu vou entregar mesmo assim. Então, é isso, galera. Enquanto eu for entregando os presentes aqui, eu já vou encerrando o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa o gostei aqui embaixo pra ajudar o canal. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam aí pra acompanhar todos os próximos vídeos que virão, beleza? Então, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! E aí, tudo bem.